Olha só, um crime chocou Jales ontem à noite, viu? Um advogado matou o empresário com um golpe de caneta. Quem tem mais informações desse caso absurdo é a repórter Viviane Santos, que já está aqui com a gente. Vivi, muito boa tarde pra você. Explica ou tenta explicar essa história confusa pra gente. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, o crime aconteceu no escritório do advogado, que fica no centro de Jales. De acordo com informações da polícia, João Antônio Padula, de 53 anos, foi morto depois de ser atingido com um golpe de caneta no pescoço. Isso mesmo, de caneta. O autor do crime, o advogado, de 32 anos, disse à polícia que estava discutindo com a vítima e só reagiu depois de ser agredido. O advogado disse que só reagiu depois de ser agredido. A vítima morreu no local e o mais curioso disso tudo, Casa Grande, é que a polícia só foi acionada 3 horas da manhã, ou seja, praticamente 6 horas depois do crime. O advogado alegou que não chamou antes porque ficou em estado de choque. Ele está sendo ouvido neste momento na delegacia e ainda não há informações se ele responderá em liberdade ou ficará preso. Voltamos com você. Tá certo, Viviane. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde pra você. Quando a gente fala em caneta, a caneta que a Vivi fala é uma caneta semelhante a essa. Não sei se dá pra perceber aqui. É uma caneta plástica. Então imagine você a força. O Dodô tá mostrando pra gente. É uma caneta plástica, daquelas bem frágeis mesmo. Mas imagine a força com que foi feito esse golpe aí no pescoço da vítima pra que ela perfurasse, cortasse aí a veia que faz, que tem um papel muito importante na circulação do sangue e essa vítima acabasse morrendo. Aí tem a ver aquela história, né? Vivi contou pra gente. Ele ficou ali assustado, nervoso com tudo que tinha acontecido. Falou que não conseguiu chamar a polícia. Só 6 horas depois, com o cadáver ali ao lado dele, é que ele ligou pro 190. O polícia não sabe ainda. Vai tentar entender melhor essa história. Vai investigar o histórico aí dessas duas pessoas aí que foram envolvidas nesse crime pra ver então se a pessoa que deu o golpe com a caneta vai ser presa ou se vai ser liberada e responder ao processo em liberdade.